Por que a igreja é una, meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos nos debruçando sobre a igreja, e a igreja que é una, e eu creio na igreja. E o catecismo sempre, tradicionalmente, nos lembra, nos lembrou, quatro importantíssimas, quatro importantíssimas verdades desta igreja, sempre. A igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica e a igreja é apostólica. Portanto, e dedicaremos agora alguns programas para apresentar e analisar cada uma destas facetas da igreja, una, santa, católica e apostólica. Então nós vamos ver que, dessas riquezas da nossa igreja, a partir da pergunta do número 161 do compêndio do catecismo da igreja católica, então ele diz o seguinte, que faz a seguinte questão, por que a igreja é una? O que dá unidade à igreja? Por que ela é una? O que dá unidade? Ela é una, sabe por quê? Porque tem origem na Santíssima Trindade. Por isso que ela é una, na unidade da Santíssima Trindade. Três pessoas, um só Deus. Vejam, três pessoas, um só Deus. Ora, se a igreja tem sua origem na Trindade, que é una, três pessoas, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja também deve ser una. E depois, a igreja é una porque tem um fundador e cabeça, que é Jesus Cristo. Por isso também, que ela é una. O que Jesus Cristo veio fazer no meio de nós, para estabelecer a unidade da igreja, a unidade de todos os filhos de Deus, e nos conclamar a unidade. Jesus Cristo. Morreu rezando e pedindo ao Pai. Pai, que eles sejam um. Vejam. Pai, que eles sejam um. Ora, se Cristo veio trabalhar pela unidade, Jesus Cristo rezou pela unidade, a igreja necessariamente deve ser una. Mais ainda, ela é una porque tem como alma o Espírito Santo. Ela é una. O Espírito Santo que une todos os fiéis na comunhão com Cristo. Por isso que a igreja é una. E esta é a missão do Espírito Santo. Aproximar todos e ir-nos aproximando todos em torno de Jesus Cristo. Na unidade é para que haja um só rebanho e um só pastor. Então, a igreja deve sempre trabalhar pela unidade. A igreja deve sempre trabalhar pela unidade. Pela unidade. Por quê? Porque diabo significa divisão. Pecado é divisão. Pecado é egoísmo. E a graça significa sempre união. A graça significa sempre unidade. E o pecado sempre divisão. Então, a igreja tem uma só fé. Uma só fé. Também sintetizada no creio. Tem uma só vida sacramental. A igreja tem uma só vida sacramental. Mesmo na igreja católica e oriental. Tem uma só vida sacramental. Então, e que tem a igreja oriental, católica, oriental ou ocidental, que tem ritos diferentes. Mas os sacramentos são os mesmos. Embora dados e fórmulas um pouco diferentes. A igreja é uma. Por quê? Porque ela tem uma só sucessão dos apóstolos. A igreja tem uma só sucessão apostólica. E a função do sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o Papa, é dar unidade a toda esta igreja. E as igrejas particulares, onde cada bispo exerce o seu, a sua missão, as igrejas particulares. E a grande função de Pedro e de seus sucessores, qual é que é? Buscar a unidade em Cristo Jesus. E aqui vai um princípio sapientíssimo de Santo Agostinho, que ele dizia assim, Nas coisas essenciais da igreja deve haver unidade. Nas acidentais, liberdade. Vejam. Nas essenciais, unidade. Nas acidentais, liberdade. Mas em tudo, a caridade. É interessante o que Santo Agostinho diz. Nas coisas essenciais deve haver unidade. Nas acidentais, liberdade. Porém, em tudo deve existir a caridade. E também a igreja é una. Porque tem uma, tem uma comum esperança. Porque tem uma, 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 una esperança. Esperamos que Jesus Cristo nos acolha. Esperamos em Jesus Cristo. O que? Um novo céu. Esperamos uma nova terra em Jesus Cristo. E vivemos do mesmo amor. Ora, então, não pode ser uma igreja dividida. Trabalhar pela unidade. Isso veremos nos próximos programas. É um trabalho que corresponde à vontade de Deus. Deus nos quer sempre juntos, unidos. Porque a vontade de Deus é que vivamos unidos. Que esta consciência da unidade esteja no seu coração. E você seja realmente viva esta união com todos. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma divindade. O Vosso Diretíssimo Filho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus. Amém.